Hoje é meu aniversário Hoje é meu aniversário Irei de tudo que me fazia chorar Cercada de bons amigos me protegerei Numa mão, bobons e sonhos Na outra abraço e separa bem Que hoje é meu aniversário Corpo cheio de esperança Uma eterna criança, meu bem Hoje é meu aniversário Quero só notícia boa Também daquela pessoa Quero paparicações do meu dia Por favor Brigadeiros, mantras, músicas Gente vibrando a favor Vamos planejar um belo futuro Pra logo mais Dançar a noite toda Bela curte, benjó e clara Hoje é meu aniversário Corpo cheio de esperança Uma eterna criança, meu bem Hoje é meu aniversário Quero só notícia boa Também daquela pessoa Parabéns, Lula Parabéns, Felipe Parabéns, Micael Parabéns, Mabeus Parabéns, Arthur Parabéns, Luísa Parabéns, eu Parabéns, eu Parabéns, Lula Parabéns, eu 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 Parabéns, eu